Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia, sempre um prazer e uma honra, toda segunda, quarta e sexta, você já sabe, tem conto marcado no meu canal do YouTube, youtube.com.br Vanderlei Correia, clica aí, se inscreva, clica no sininho pra você receber as notificações de toda segunda, quarta e sexta, um conto marcado, hein, vamos lá. Vamos falar de Libertadores da América, porque o Palmeiras, quando surge ao viver de imponente. Palmeirão, rapaz, Palmeirão perdeu pro San Lorenzo da Argentina, time do Papa, hein, 1x0, 1x0. O Scarpa não jogou, teve que voltar porque perdeu a volta, o time foi, mas não pode sentir falta do Scarpa, né, em todo respeito ao Scarpa, que é um grande jogador, mas não pode sentir falta, você tem no Casima, você tem vários outros jogadores lá. O problema é esse, o Palmeiras tem vários times e não tem um time. Tem um elenco muito forte, mas não tem um time. O Felipão fica mesclando, mesclando, mas ele não tem um conjunto de um time, na minha opinião, é isso que tá acontecendo, hein. O Palmeiras não anda jogando bem, o Palmeiras não vem jogando bem, culpa de jogador, tudo bem, mas você tem jogadores bons ali, você tem Marcos Rocha, você tem o Felipe Melo, você tem o Bruno Henrique, você tem Moisés, você tem um elenco, um time caríssimo. Lucas Lima no banco, mas não tá jogando nada, não tá jogando nada. Ou o técnico não tá conseguindo fazer esse time jogar. As duas, uma. É claro, tem palmeirense que vai ficar bravo, que você não pode falar mal do Felipão. Não é falar mal, é falar o que tá acontecendo. O time do Palmeiras não vem jogando nada. O time do Palmeiras goleou uma vez no Campeonato Paulista, era pra ter passado por cima de vários times ali. Contra o Novo Horizontino nas quartas e final, poderia ter dado essa goleada várias vezes. Perdeu por 1x0, são doleza. Isso não vai abalar, o Palmeiras vai se classificar pra próxima fase da Libertadores da América. Só que, domingo, o Palmeiras joga contra o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista e o jogo da volta. O primeiro jogo foi 0x0. Toda aquela polêmica, enfim, mas 0x0. O São Paulo vem com um time empolgado, uma garotada, jogando pra frente, no primeiro tempo, o São Paulo amassou o Palmeiras. E eu vou dizer uma coisa pra você, hein. Olha lá, o Palmeiras tem um grande time, no nome e no papel, é um forte time. Mas, abra o olho pro time do São Paulo. Tipo, o São Paulo sair com uma classifica, quebrar vários recordes. O São Paulo nunca ganhou lá. Se o São Paulo for no Allianz Parque, vencer, classificar, vai resolver vários problemas. Vai resolver o problema no Morumbi, vai ganhar a primeira partida no Allianz Parque, vai eliminar e vai abrir a crise pro Felipão. Aí, meu amigo, aí vai sobrar libertadoras pro Felipão. Porque aí a pressão, porque o Campeonato Paulista, ele é o seguinte. Se você ganha o Campeonato Paulista, não faz mais do que obrigação. Tô falando dos quatro grandes. Mas quando você perde, o time, ainda mais que perde nessa reta final ainda, hum, mas o desgaste é tão grande pro Campeonato Brasileiro. O cara já entra meio balançado. E isso acontece em várias. Foi assim com o Dorival Júnior, foi assim com o Cuca, foi assim com vários que perderam o emprego aí, antes do primeiro turno do Campeonato Paulista. Então é isso, pessoal. Vamos ter também o Atlético Paranaense, que jogou contra o Boca Juniors. Fez uma grande partida lá em Curitiba. Abriu até o placar no primeiro tempo. E jogou demais o Atlético Paranaense e tá fazendo o dever de casa. Mas o Palmeiras tá devendo. Palmeirense, se você não concorda, por favor, fique à vontade pra comentar. Mas eu acho que o Palmeiras... Vamos lá, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Palmeiras tá jogando um bom futebol? Você tá contente com o futebol do teu time? Pelo nível de investimento que tem? Pelo nível dos jogadores que tem? Você tá contente com o futebol que o seu time tá apresentando? E com o Filipão? Você tá contente? Forte abraço pra vocês e eu volto na sexta-feira. Tchau, tchau.